A cadeia do leite é uma das mais importantes para a produção de alimentos. Atualmente se busca ideias inovadoras para ajudar justamente essa cadeia tão importante. Eu estou com Paulo Martins, chefe-geral da Embrapa, gado de leite, que vai me contar sobre a terceira edição do Ideias para o Leite, desafio das startups. Como é que funciona? Vocês já estão na terceira edição e já conseguiram mais de 200 soluções em dois desafios atrás. Então, a ideia é exatamente essa que você colocou. É fazer com que o leite, que sempre é visto como o patinho feio do agronegócio, e ao contrário, é uma cadeia profundamente rica, que gera 70 bilhões de reais por ano, essa cadeia precisa urgentemente caber dentro de um smartphone, dentro de um celular. Porque aquilo que não está no celular está fora do mundo. E nós estamos conseguindo isso motivando jovens empreendedores que querem fazer diferença, que estão ou não vinculados às universidades. O que a gente quer é que eles façam propostas inovadoras para o agronegócio do leite e que podem conceber naturalmente soluções para as famílias que atuam no leite. Como, por exemplo, como é que a gente faz para manejar capim? Hoje a gente tem uma régua. Será que não dá para fazer isso com o infravermelho do celular? É possível fazer coisas assim. E os jovens estão fazendo esse tipo de coisa. Quem tem propostas, é só gravar um pitch, a gente chama de pitch, um vídeo de quatro minutos no celular, mandar essa proposta lá para a Embrapa. Um conjunto de pessoas que entendem de tecnologia de informação, entendem de tecnologia de produção de leite, vão analisar. Se a gente perceber que a proposta é viável, nós vamos fazer uma apresentação pública para empresários, para empreendedores, para aceleradoras e para aqueles que querem fazer investimento no leite, aqui em São Paulo, no período do dia... na verdade, em 30 de novembro. E aqueles que forem, então, fazer a apresentação, têm a grande oportunidade de mostrar sua ideia para quem quer investir em tecnologia do leite. Ganha todo mundo com isso. Ganha a Embrapa, porque está cumprindo a sua missão e aí está se articulando com empreendedores. Ganha aquele empreendedor que tem uma bela de uma ideia, mas vai ter a ideia melhorada pela Embrapa. E vai conseguir pessoas que vão colocar dinheiro na atividade. E mais do que isso, ele ganha a oportunidade de fazer a sua vida. Uber começou assim, por exemplo. E vai ter oportunidade também de ganhar o produtor, porque vai receber uma tecnologia que cabe no seu celular e que, sem dúvida alguma, vai melhorar a produtividade e reduzir o custo de produção. Então, ganha todo mundo e, no final, ganha o consumidor e ganha o Brasil. As inscrições é que estão muito apertadinhas. Então, e porque oportunidade, não fique esperando, oportunidade passa. Nós estamos aguardando inscrições até o dia 3 de novembro no portal da Embrapa. De qualquer maneira, para quem quiser ir direto lá, é o www.ideasformilk.com.br. Paulo, para finalizar, que tipo de motivação a Embrapa está usando, além dessa divulgação que a gente está conversando agora, para motivar o jovem que tem a expertise da tecnologia, para conseguir conciliar com vocês, que têm o conhecimento do agronegócio e, principalmente, da cadeia do leite? Nós já somos a única cadeia de todo o agronegócio brasileiro que conseguiu criar o chamado ecossistema de inovação. Ou seja, colocar no mesmo lugar as universidades, os jovens, aqueles que querem demandar tecnologias de leite, então, produtores inovadores. Mas, acima de tudo, nós conseguimos atrair as grandes empresas. Então, Microsoft, IBM, Cisco, TIM, são empresas que estão participando conosco, junto com Nestlé, junto com Danone, junto com DSM. Então, o jovem vai ter oportunidade de conversar diretamente com esses empresários e, se não for através do Ideas for Milk, é impossível falar diretamente com eles. Motivação maior do que poder mostrar sua ideia para quem toma decisão e pode colocar dinheiro no seu negócio, eu acho que não existe. Eu conversei com Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Agado de Leite. Para aqueles interessados em participar no desafio das startups, as inscrições vão até o dia 3 de novembro. Acesse o site da Embrapa para mais informações. Aline Merladete para o portal AgroLink.